Hoje vamos explorar um tema inquietante e polêmico. As acusações criminais e a influência espiritual sombria sobre a figura de Deolane Bezerra. Ex-advogada e influenciadora, ela se viu envolvida em crimes de lavagem de dinheiro e incentivo ao vício em jogos de azar. Segundo a doutrina espírita, esses crimes abrem portas para espíritos obsessores, que potencializam suas ações e as consequências espirituais. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, como desemprego, doenças ou vícios, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a orar por sua superação, cura, libertação e vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. O Espiritismo nos revela que nossos atos na Terra repercutem diretamente na nossa jornada espiritual e as escolhas feitas em vida criam laços com espíritos de luz ou com obsessores. No caso de Deolane Bezerra, seus crimes e a indução de pessoas ao jogo de azar configuram uma perigosa aproximação de forças espirituais negativas, que podem ter influenciado e intensificado suas ações. Espíritos obsessores são entidades que, por estarem ainda presos às vibrações densas da matéria e aos prazeres materiais, se alimentam do desespero, do vício e da destruição da vida alheia. Para eles, uma pessoa como Deolane, envolvida em atividades ilegais que levam ao vício, torna-se um alvo fácil e uma marionete perfeita para que seus propósitos se cumpram. Eles não apenas observam, mas influenciam diretamente as decisões, fomentando ilusões de poder e prazer, ampliando a sede por riqueza fácil e o controle sobre os outros. Deolane, ao promover o jogo de azar e incentivar o vício, estava colaborando com a corrente obsessiva desses espíritos. Os jogos de azar, por si só, são portas abertas para a obsessão, pois alimentam a ganância, a ilusão de que o dinheiro pode resolver todos os problemas e, acima de tudo, o desequilíbrio emocional. Assim, enquanto pessoas eram levadas a destruir suas vidas sociais e emocionais devido ao vício, espíritos obsessores se fortaleciam, alimentando-se do desespero e da destruição pessoal desses jogadores. A trajetória de Deolane está profundamente marcada por esses laços espirituais. Ela não agiu sozinha, mas sob a constante influência de entidades negativas que manipulavam sua ambição e sua necessidade de poder. Para essas entidades, ela era uma ferramenta para a perpetuação do caos. E a cada vez que ela induzia mais uma pessoa ao vício, ela fortalecia ainda mais esses laços espirituais sombrios. No momento de sua desencarnação, inevitavelmente, Deolane enfrentará o umbral. O umbral é descrito como uma dimensão de sofrimento, onde os espíritos ainda presos às ilusões materiais encontram o reflexo de suas ações. Para quem incentivou o vício e a destruição das vidas de outros, a experiência no umbral é intensamente dolorosa. Ao chegar nesse plano, Deolane será recebida pelas mesmas entidades obsessivas que a acompanharam em vida. Porém, ao invés de controle, ela encontrará o abandono e a sede de vingança dessas entidades, que não mais precisarão dela. Ela verá o desespero estampado em suas próprias ações, sentindo na própria pele o sofrimento que causou a tantas pessoas. Cada vida destruída, cada família fragmentada pelo vício e pelo jogo de azar, retornará para ela em forma de dor e agonia. A obsessão, que outrora ela utilizava como ferramenta para manipular e dominar, agora se voltará contra ela. Espíritos de jogadores que perderam tudo, que tiveram suas vidas devastadas pela ilusão do ganho fácil, poderão aparecer diante dela, acusando-a de ser uma das responsáveis por seu sofrimento. No umbral, as emoções são intensificadas e o desespero é palpável. A dor psicológica se manifesta como agonia física e o tormento das lembranças de suas ações a consumirá. Deolane também enfrentará a solidão. No umbral, o isolamento é um dos maiores castigos. Sem amigos, sem riqueza, sem poder, ela estará diante de uma escuridão que reflete a sua própria alma. O vício que ela incentivava agora será uma corrente invisível que a aprisiona, sem saída. Ela poderá tentar justificar suas ações, culpar outros, mas no umbral, a verdade interior é revelada e não há como fugir das consequências dos próprios atos. Além disso, os espíritos obsessores que a influenciaram durante a vida agora se voltarão contra ela. Eles a utilizaram enquanto ela estava encarnada, mas no plano espiritual, ela não terá mais utilidade para eles. Esses espíritos podem atormentá-la, fazendo-a reviver cada ato de manipulação e engano, mas agora, do outro lado. Ela poderá sentir o desespero que causou, reviver as angústias daqueles que caíram em sua teia. No entanto, o umbral, por mais aterrorizante que seja, também é um lugar de aprendizado. Muitos espíritos que ali chegam têm a oportunidade de refletir sobre suas ações e, a partir desse sofrimento, inicia-se um processo de purificação e arrependimento. Deolani, em algum momento, poderá despertar para a realidade espiritual percebendo que todo o sofrimento que causou aos outros agora faz parte de sua própria jornada de purificação. Segundo o Espiritismo, a justiça divina é infalível, mas também misericordiosa. Embora Deolani tenha cometido crimes graves na Terra, incentivando o vício e a destruição de vidas, ela não será condenada eternamente. O sofrimento no umbral será uma consequência natural de suas ações, mas o arrependimento sincero e a busca pela reforma íntima podem abrir as portas para uma nova chance. O caminho de redenção, no entanto, será longo e doloroso. Deolani terá que lidar com a culpa e o remorso pelas vidas que impactou negativamente. Ela poderá encontrar, no plano espiritual, as mesmas pessoas que ajudou a destruir e precisará aprender a lidar com o perdão, tanto o de suas vítimas quanto o seu próprio. Esse processo é parte do aprendizado espiritual que todos, em algum momento, terão que enfrentar. Se ela conseguir romper com os laços obsessivos e despertar para uma nova consciência, poderá ser resgatada por Espíritos superiores que a auxiliarão em sua jornada de reparação. Esse resgate, contudo, dependerá de sua capacidade de reconhecer seus erros e buscar uma transformação profunda. No Espiritismo, o livre-arbítrio é um princípio fundamental. Deolani, assim como todos nós, teve a liberdade de escolher seus caminhos. Embora tenha sido influenciada por Espíritos obsessores, a responsabilidade por suas ações é exclusivamente dela. Os obsessores apenas potencializam tendências já presentes, mas nunca forçam ninguém a agir contra a própria vontade. A lei de causa e efeito, ou lei do karma, também se aplica ao seu caso. Cada ação gera uma reação e as escolhas de Deolani trarão consequências inevitáveis, tanto no plano material quanto no espiritual. As dores e os sofrimentos que ela enfrentará no umbral são reflexos diretos das dores que causou aos outros. No entanto, a mesma lei que a faz colher os frutos amargos de seus erros também permitirá que ela colha os frutos do arrependimento e da transformação. A evolução espiritual é infinita, e mesmo o mais endurecido dos corações pode um dia despertar para a luz. Uma vez fora do umbral, Deolani poderá ser conduzida a colônias espirituais de auxílio e recuperação. Ali, ela encontrará amparo para iniciar sua jornada de reparação. Essa jornada, no entanto, não será fácil. Ela precisará encarar seus erros de frente e trabalhar ativamente para ajudar os espíritos daqueles que prejudicou. Poderá, por exemplo, ser convocada a auxiliar outras almas presas no umbral, especialmente aquelas que caíram no vício do jogo e que ela mesma incentivou. Esse trabalho de auxílio é parte do processo de resgate e elevação espiritual. Somente quando ela for capaz de entender profundamente o impacto de suas ações e trabalhar para reparar o mal que causou, poderá encontrar a paz interior. A história de Deolani Bezerra é um exemplo claro de como o materialismo, a ambição e o desejo de controle podem abrir as portas para influências espirituais obsessivas. Seus crimes e o incentivo ao vício, de acordo com o espiritismo, a colocaram em uma posição vulnerável, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Sua passagem pelo umbral será marcada pelo sofrimento, pelo enfrentamento de seus erros e, eventualmente, pela oportunidade de redenção. No espiritismo, todos têm a chance de evoluir, mesmo aqueles que, em vida, cometeram os maiores dos erros. A justiça divina, embora rigorosa, é sempre guiada pela misericórdia. A justiça divina, embora- graceira seja a partir do seu caso,